Nós fomos acionados por volta das 21 horas e 15 minutos para atendermos a vítima de disparo de arma de fogo no local, na rua João de Mello, na altura do número 825, no bairro São Benedito é onde deparamos com a vítima deitada no interior de um bar, do antigo bar do Coco e com uma perfuração semelhante a disparo de projeto de arma de fogo a mesma se encontrava com dificuldade respiratória e onde nesse ferimento também havia exposição de massa encefálica e sangramento Nós procedemos o curativo no local, imobilizamos a vítima na prancha longa com colar cervical e o conduzimos para o atendimento médico do pronto-socorro onde ela está sendo atendida pela equipe médica e ela deu entrada aqui ainda inconsciente e com dificuldades respiratórias O nome da vítima, Adeilton Lourenço da Silva, 19 anos Fomos acionados via 190, no qual chegamos ao local da ocorrência O resgate pelo corpo do bombeiro já havia sido feito e informações que foram colhidas com os militares O que aconteceu foi que um cidadão estava no exterior do bar no estabelecimento comercial e de costa para a avenida chegando dois indivíduos e desferindo um tiro na cabeça A perícia foi acionada e deslocamos para registrar a ocorrência A única coisa que foi dita foi com relação aos dois indivíduos que encontravam-se em uma bicicleta, um conduzindo um conduzindo e o outro na garupa Essas são as informações que a polícia tem até o momento Serão realizadas diligências com o fim de localizá-los e buscar a autoria do crime E aí